O pós-treino contribui para restaurar o estoque de glicogênio, evita o catabolismo, perda de massa magra, aumenta a síntese de proteína muscular e o crescimento dos músculos. E hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar esse pós-treino nutritivo, proteico, uma receitinha perfeita para a recuperação muscular após o exercício. Essa receitinha aqui, gente, é riquíssima em proteínas, que é essencial para quem busca um desenvolvimento muscular mais rápido, é construir massa magra, massa muscular, pra você que quer definir aí mais, para os meninos que querem ganhar mais músculo e as meninas que estão focadas em treinos de perna e glúteo, que dá uma turbinada aí na área que você é mais focada durante o treino, essa receitinha é perfeita. Para preparar esse saboroso pós-treino de hoje, você vai precisar de farinha de linhaça, que você encontra em qualquer supermercado, ela é bem baratinha. E ela também, gente, é uma ótima aliada para o ganho de massa muscular. Isso porque ela contém proteínas e nutrientes perfeitos para desenvolver a musculatura, para quem treine, então para pós-treino ela é incrível. Adicionando aqui apenas duas colheres da farinha de linhaça. E não pode faltar também a queridinha aqui dos atletas, que é a granola. Gente, eu amo granola nas minhas receitinhas, porque além de ser muito saborosa, ela é riquíssima em carboidratos e proteínas e gorduras boas. Podemos dizer que a granola fornece uma alta dose de energia para o corpo, que é aliado à prática adequada de atividade física, favorece o ganho de massa muscular. Além de ser riquíssima em vitaminas, você encontra ela em qualquer supermercado, é uma maravilha. Vou adicionar aqui duas colheres da granola. A aveia, gente, é maravilhosa. Sempre gosto de atribuir as receitinhas para o ganho de massa muscular, porque ela é rica em proteínas. Contribui para um resultado maravilhoso no desenvolvimento e construção muscular. Ajuda a reduzir o colesterol. É riquíssima em vitaminas, proteínas, fibras e carboidratos. É perfeita, tem uma função importante para modular o índice glicêmico dos alimentos, proporcionando saciedade por mais tempo. Então, vou acrescentar aqui a aveia, apenas duas colheres. Gente, a intenção é fazer uma receita muito saborosa, além de ser rica em vitaminas e muito nutritiva. Então, vou acrescentar duas bananas. Pode ser gelada ou congelada para a receita ficar com sabor ainda mais saboroso. Com aquele receitinho assim, bem cremoso, tipo um sorvete natural aí, proteico. Pode utilizar abacate também. Se você não gosta de banana, pode fazer com abacate também, que vai funcionar. Então, depois você vai triturar e misturando todos esses ingredientes. Vai bater no liquidificador, usar um mixer ou amassar bem com gás. Fica a intenção é deixar ela com essa textura mais cremosa, tipo um sorvete natural mesmo. Uma sobremesa gelada incrível. Para decorar, eu coloquei um pouquinho de aveia, pasta de amendoim, pedacinhos de banana e granola. Fica muito deliciosa. Vale a pena você fazer. E eu sei que vocês vão amar, gente. Faça em casa, que é incrível. Não precisa decorar assim por cima, igual eu fiz. Só se quiser, pode jogar algumas frutinhas por cima. Ou basta consumir ela do jeito que eu mostrei no passo a passo. É uma receita que eu não acho necessário adoçar, mas se você deseja adoçar, usa uma opção mais saudável, que é uma colherzinha de mel ou algum adoçante, pois o açúcar não é saudável. E como a banana já tem aquele docinho natural, então geralmente eu prefiro consumir sem adoçar. Mas associando ao exercício físico, com 15 dias você já consegue notar a diferença, pois ela ajuda bastante no crescimento de massa muscular. E a dica de hoje é essa. Um beijão, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.